Fala pessoal, Anderson Nandes aqui da Taxi, eu estou aqui passando com a minha família, agora é bem cedinho e eles ainda estão dormindo, então eu posso gravar um vídeo aqui para vocês. Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre a liberdade que você pode ter de poder administrar o seu negócio à distância e o que você efetivamente precisa disso. Então, o primeiro aspecto que você precisa ter é você se desprender de que a sua gestão ela se dá somente dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, atrás de uma mesa. Eu não estou querendo dizer para você que você pode simplesmente largar tudo e deixar os seus colaboradores ali sem um norte, sem ninguém para gerenciar e pode simplesmente ficar curtindo a vida. E aliás, viajar, estar fora da sua empresa, não é sinônimo de curtir a vida. Você muitas vezes vai estar fora da sua empresa, porém, você vai estar lá participando de um evento, fazendo um treinamento, fazendo um programa aí de longo prazo. Então, existem vários fatores que te levam, por exemplo, você não estar na sua empresa. Uma outra coisa também que é importante você entender é sobre a necessidade de você ficar fora também. Porque ao ficar fora, as suas ideias fluem. Então, por exemplo, eu estou aqui nesse momento. Apesar de estar trabalhando agora nesse momento, minha família ainda está dormindo, então as ideias fluem, então é um momento que eu tenho para poder ler, é um momento que eu tenho para poder fazer um planejamento, para gravar esse conteúdo que eu estou gravando aqui para você. Enfim, é um momento super importante, super necessário para que eu possa ter resultados. Então, os resultados não acontecem somente atrás da sua mesa. Agora, por outro lado também, você precisa dispor de ferramentas que te permitem isso. Então, hoje, por exemplo, eu consigo fazer a gestão financeira da minha empresa à distância. Qualquer momento eu posso entrar aqui, eu tenho a gestão financeira na minha mão. Eu tenho uma pessoa lá na empresa. Nesse momento é um sábado, então não tem ninguém trabalhando, mas eu tenho uma pessoa lá na empresa, mas eu tenho as informações na mão. Todas as informações com o meu time, ela é compartilhada com o serviço SaaS. Então, a gente utiliza toda a plataforma do Google para poder fazer compartilhamento de documentos, planilhas, apresentações e por aí vai. Então, eu posso, por exemplo, eu tenho vários aqui, abas que estão aqui abertas, são coisas que são compartilhadas com o time. São pessoas que estão colaborando com as informações junto comigo e a gente vai à distância administrando isso. Também, eu tenho o controle das tarefas das pessoas, então a gente utiliza algumas ferramentas, tais como Trello, Pipedrive para poder controlar a parte de vendas da nossa empresa, enfim. E essas coisas todas me permitem, por exemplo, ver como as coisas estão indo, ver efetivamente se eles estão entregando os resultados que eu preciso. Enfim, a gente não larga as coisas por aí simplesmente abandonando sem o time perceber que você está coordenando. Por força do meu trabalho, eu sou obrigado a viajar muito. Viajar para dar palestras, esse ano, sei lá, foram mais de 100 palestras que eu já ministrei, e nem sei ainda quantas faltam até o final do ano, mas é muita coisa que eu tenho para fazer fora, eventos que eu participo, enfim. E se eu não tiver essas ferramentas, vai ser difícil eu ter resultados. Por outro lado também, você precisa administrar muito bem o seu tempo. Então, o que eu faço? Quando eu estou na empresa, por exemplo, essa semana aqui, foi uma semana que eu só fiquei meio dia na empresa, mas esse meio dia que eu fiquei foi meio dia intenso. Foram diversas reuniões que eu fiz, foram diversas informações que eu troquei pessoalmente com o time, foram aspectos que eu resolvi junto com o time relativos aos nossos clientes. Então, foram poucos dias, mas foram intensos. E aí, você precisa ter disciplina. Aquilo que você tem que fazer, você precisa estar predisposto a fazer independentemente de onde você esteja. Se você não for disciplinado, você não pode ficar à distância, porque você talvez não vai conseguir entregar os resultados que você precisa entregar, tá bom? É isso aí. Espero que você tenha gostado dessas dicas aqui. Você sabe que o seu like ajuda o meu canal a crescer. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, né? Porque aí no canal da Taxi você vai receber informações oportunas para o seu negócio. Sucesso para você. E amanhã a gente se encontra aqui em mais um vídeo. Tchau.